Há quanto tempo você não vê uma cena como essa? Os orelhões quase não são mais utilizados e deram lugar para aparelhos bem menores, fáceis de carregar. Os celulares cada vez mais estão presentes no dia a dia das pessoas. A confirmação está nessa pesquisa, divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações, que mostra um crescimento de 3,5% no número de linhas de telefonia móvel ativas em 2013, comparado ao ano anterior. Essas vendas também surgem as concorrências, na qual é venda de um lugar, venda de outro, isso tudo aumenta no fluxo também. E hoje, sem falar que as pessoas hoje não vivem sem conexão, não vivem esse celular, porque o celular é o modo que tu... redes sociais, trabalho, que é muito importante, então hoje ninguém vive sem isso. Então, tudo tem um componente para aumentar as vendas realmente. 136,45 foi o índice que mede a quantidade de linhas de celulares por habitantes no ano de 2013, ou seja, mais de uma linha por pessoa no Brasil. Ele é muito presente, né? E com a possibilidade de utilizar a internet no celular, ele se tornou uma ferramenta muito útil. Eu uso muito meu celular, muito. Olha, sem celular seria bem difícil. Inclusive para casos de emergência. Apesar do aumento das vendas, as reclamações por parte dos consumidores também cresceram. E eles continuam insatisfeitos com as empresas de telefonia móvel no país. Telefonia móvel tem que evoluir bastante ainda. Tem muitos serviços que a gente não consegue utilizar, tem problemas com sinal. Nós estamos aqui no centro. Chegar aqui nas oficinas, que é um dos bairros mais tradicionais de tubarão, não pega. Está sempre fora de área, está sempre apresentando algum problema. Dificilmente assim eu consigo usar a minha operadora sem apresentar algum tipo de problema. O lance do aumento da gente, é um dos bairros mais tradicionais. Então, tudo mais falar de pessoas são os dois. É um dos bairros mais tradicionais. Você já sabe que tem a vista de uma pesquisa. Obrigado.